O balanço, a operação rodovida feita pela Polícia Rodoviária Federal apresentou um resultado expressivo de fiscalizações e as multas aumentaram. O Celso Guinda vai trazer a atualização das rodovias federais e tem números também da nossa região, né, Kiner? Exatamente, vamos a ele, Samuel. O aumento do efetivo utilizado e do número de ações de fiscalizações feitas pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, durante a operação do Ano Novo 2023, refletiu diretamente nos resultados obtidos no período de festividades. Segundo a PRF, o número de autoações de motoristas embriagados aumentou em 70%. O reforço para a operação deste ano foi 44% maior que no ano passado. E o total de pessoas fiscalizadas foi 56%. A quantidade de veículos parados foi de 42% maior, na comparação com a operação realizada no período festivo entre 2021 e 2022. As ações de fiscalização retiraram das rodovias este ano 611 quilos de maconha, resultado 120% maior em relação ao que foi apreendido no ano passado. Falando da nossa região, mais de 393 mil veículos circularam pelas rodovias administradas pela Arteres Via Paulista, durante o feriado do Ano Novo, entre 30 de dezembro e 2 de janeiro. Durante este período, foram registrados 12 acidentes sem nenhuma fatalidade. No comparativo com o mesmo período anterior, houve redução de 60% no número de acidentes. A concessionária Samuel Sintra realizou 1.162 atendimentos, sendo 127 de socorro mecânico e 47 de pré-hospitalar. Pois é, é importante essas operações, lembrando que elas continuam agora também, que muitas pessoas vão viajar. Não viajam no Natal e nem no Ano Novo, mas já estão de malas prontas para curtir as férias. Então, essas fiscalizações são mantidas intensificadas também durante este período de janeiro, no mês todo de janeiro. Obrigado. Obrigado.